Vai começar a música do papai, hein? O mecano tá feito, Juliette tá na cara, traz a caixinha de som Que o pai tá on, o pai tá on, o pai tá on, o pai tá on O pai chegou, hein? O mecano tá feito, Juliette tá na cara, traz a caixinha de som Que o pai tá on, o pai tá on, segura, segura O pai tá on, o pai tá on, cheguei, 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 cheguei Alô meu parceiro Gustavo Wilson Braz Alô meu parceiro Lucas Chicabana, tamo junto O mecano tá feito, Juliette tá na cara, traz a caixinha de som Que o pai tá on, o pai tá on, o pai tá on, o pai tá on Só vai dar noz no paredão, só vai dar noz no paredão Obre o sol do paredão O pai tá on Alô Tiago de Vadim O pai tá on O pai tá on